De volta aqui no canal e pra mim chegou a hora da verdade, sim, esse é o momento que não tem mais nenhum tipo de desculpa por parte do grupo de jogadores, por parte principalmente da comissão técnica capitaneada pelo Renato. Agora o que sobrou pro Grêmio é o Campeonato Brasileiro, mas não é muito pouco porque o Grêmio tá bem colocado, mas o Grêmio corre alguns riscos se não entender o que realmente aconteceu na eliminação contra o Flamengo. É sobre isso que eu quero falar agora, mais depois da vinheta. Deixa que eu falo. Que é uma entrevista sempre com convidados. Vamos lá falar do Grêmio porque chegou a hora da verdade agora, né? Tem muita desculpa que acabou acontecendo até aqui. Era um Grêmio da remontagem, era o Grêmio de uma transformação, era o Grêmio sendo refeito por uma nova direção, pelo comando do presidente Alberto Guerra, mas isso ficou pra trás, porque o Grêmio confirmou que tava já bem estruturado no Campeonato Gaúcho, quando manteve a hegemonia estadual. E aí o Grêmio daqui a pouco começa um Campeonato Brasileiro e o Grêmio começa uma Copa do Brasil, o Grêmio chega entre os quatro principais da Copa do Brasil e o Grêmio chega o tempo inteiro nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Isso não é pouco pra um grupo que estava sendo refeito. Ponto. Estamos muito felizes, estamos muito gratos por tudo, mas agora tem uma virada de página. O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil de uma maneira que deixou grande parte do torcedor do Grêmio insatisfeito, não só pela eliminação, mas pela maneira que ela se deu. Quem é o culpado? Eu acho que tem vários culpados aí. Dá pra culpar a direção, que daqui a pouco não conseguiu contratar da maneira que o torcedor imaginava, mas que maneira era essa? O Grêmio começa um ano sem dinheiro, sem muita certeza do que poderia acontecer. E as contratações chegaram, uma delas é o Luizito Soares, não tem como a gente falar de contratação e não citar o Soares. Mas depois, claro que eleva o Sarraf, aí se imaginava que a janela do meio do ano fosse mais volumosa na questão de contratações para o torcedor do Grêmio, mas isso não aconteceu. Mas a partir de agora, o Renato que tem um time autoral, porque o time foi montado por ele, eu uso muito esse termo, o Renato que foi responsável pela reinvenção do Grêmio, quando ele perde o PP, ele precisa testar um esquema com três zagueiros, do Grenal pra frente dá muito certo, mas a partir de agora, o Grêmio terá que ter uma parte 2 de uma reinvenção por parte do Renato. Porque não dá pra gente culpar também, ah, uma hora é porque tá chovendo, outra hora é porque tem sol, outra hora é porque tem o árbitro. Não, 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 só um pouquinho, vamos parar com isso aí. O Grêmio precisa se remontar, o Grêmio tá bem colocado no Campeonato Brasileiro e essa é uma vantagem, só que, por ventura, o Grêmio em duas rodadas, isso pode escapar entre as mãos. O Grêmio tem agora pela frente o Santos, tem que ganhar, porque o Grêmio já ganhou um jogo do Santos, faria 100% dos pontos no Campeonato Brasileiro, a estreia do Campeonato Brasileiro foi com o Santos, a arena tava interditada, nós tivemos que fazer o jogo de estreia do Campeonato Brasileiro lá no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, mas o Grêmio tem que fazer 100% contra o Santos, porque o Santos tá brigando muito mais por coisa ruim do que coisa boa no Campeonato Brasileiro. E como o Grêmio marcou passo no Brasileirão contra o Vasco e contra o Goiás, vira essa página da Copa do Brasil, esquece a Copa do Brasil e foca no Campeonato Brasileiro. Agora é a hora da verdade, não tem mais novela de Soares, não tem mais novela de Bitelo, não tem mais novela de quem pode ou não chegar no Grêmio. É o grupo que tem pra seguir até o final, então é hora de baixar a cabeça e trabalhar. Então a hora da verdade pro Grêmio é agora. A Copa do Brasil, é claro que o torcedor fica machucado quando cai, só que antes de cair, se assinasse lá no começo, nós vamos chegar entre os quatro principais, os quatro semifinalistas da Copa do Brasil. Talvez na hora todo mundo concordasse. É claro, eu compreendo, eu também sou torcedor. Então a gente vai acostumando, daqui a pouco vai melhorando, e aí tu passa a ter um nível de exigência muito maior. E isso é natural. Só que o que não é natural é o torcedor do Grêmio ver em campo alguns jogadores que estão muito abaixo daquilo que já renderam. Tem que se buscar um diagnóstico, ninguém desaprende a jogar futebol. O próprio Renato usa muito essa frase. Então o que acontece quando tu tem uma má fase? Tu tá com algum problema de lesão que tu tá escondendo, tu tá com algum desconforto, tu tá com algum problema pessoal, esse é o momento agora de lavar roupa suja. Esse é o momento de baixar a cabeça e trabalhar. É a hora da verdade pro Grêmio. O Grêmio não pode correr o risco de ficar fora do G4, de ficar fora das quatro vagas diretas pra Libertadores da América da próxima temporada. E eu lembro muito que quando a gente conversava no ano e dizia o seguinte, o campeonato do Grêmio é um campeonato pra não correr risco, o campeonato do Grêmio é um campeonato de ganhar gauchão, o campeonato do Grêmio é um campeonato de pés no chão. Falava-se isso na abertura da temporada. Concordo que é natural essa subida de sarrafo e de exigência. Mas não vamos também considerar que o Grêmio seja maior do que é neste momento em termos de time. O Grêmio não tem time melhor que o Palmeiras, o Grêmio não tem time melhor que o Flamengo, o Grêmio não tem time melhor que o Galo, e o Grêmio não tem time melhor do que o Botafogo, que é o virtual campeão. Então o Grêmio já conseguiu fazer mais do que nós imaginávamos lá no começo do ano. É que agora a gente esqueceu disso, a gente já acostumou com coisas maiores. Então não é terra arrasada, agora é pé no chão e não ficar jogando a poeira pro pátio do vizinho. O Grêmio precisa reconhecer seus erros, falei mais cedo sobre isso, e agora é a hora da verdade. O G4 é uma realidade e o Grêmio tem que terminar o ano nestas primeiras quatro colocações do Campeonato Brasileiro com vaga direta na próxima temporada pra Libertadores da América. Mas eu quero saber a tua opinião, deixa o teu comentário aí, deixa o like, te inscreve no canal, aperta o sininho pra receber as notificações. Eu falo sempre pra Marques Pan, a maior e melhor tecnologia do mundo pra colocar na tua mesa o pão mais amado do Brasil, e KTO, vai lá em kto.com, faz o teu registro, e no teu primeiro depósito, já pra brincar, usa o código BAJEC que tu ganha 20% de bonificação. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.